Para falar de uma feira em São Paulo que traz as novidades internacionais para o setor de segurança e proteção. Vamos conversar ao vivo com a repórter Evelyn Avancino que apresenta para a gente quais novidades são essas. Boa tarde Evelyn. Oi Aldo, boa tarde, boa tarde a todos. A feira será aberta ao público logo mais a partir da uma hora da tarde. E por enquanto a gente vai mostrar alguns produtos aqui para vocês. Olha só, vou pedir aqui para o Gomes acompanhar. Esse é um calçado que suporta até 300 graus, uma temperatura de 300 graus. Essa luva tem tecnologia nacional, é uma fibra 15 vezes mais resistente que o aço. Então ela ajuda a pessoa a não se cortar. Também esse tecido aqui é um tecido que é impermeável. A água e o óleo não passam. Eu vou pedir aqui para uma pessoa me ajudar. Pode pingar uma aguinha aqui. Esse aqui, ele não é impermeável. Então olha só, ele absorve a água. E quando a gente pinga nesse aqui, que tem a tecnologia, a água fica em cima. O tecido não absorve. E é sobre esse assunto, sobre esses produtos aqui da feira que eu converso com o Jorge Smilgs, que é um dos responsáveis pela feira. Boa tarde, Jorge. São muitos produtos para a prevenção de acidentes de trabalho. Muita tecnologia nacional aqui na feira? Bastante tecnologia nacional, também importada para compor alguns produtos. Alguns produtos também específicos na área de explosões são importados. Mas a maior parte da tecnologia brasileira e hoje exportada para vários países do mundo todo. Hoje o Brasil registra muitos acidentes de trabalho? Nós temos os dados de 2013, que tivemos 700 mil acidentes no ano, com 15 mil incapazes e 3 mil mortes. Esse número vem se reduzindo ano a ano, devido a forte campanha que o Ministério do Trabalho tem efetuado em cima. O mercado faturou no ano passado 5 bilhões de reais. Vocês esperam fechar agora 2014 com um aumento ou deve permanecer estável? É. O aumento vai ser muito menor do que o esperado, devido a essa crise de alguns meses que toda a economia brasileira vem sentindo. Estimamos aí um crescimento de 3 a 5% este ano. Ok, Jorge. Muito obrigada. A feira fica até sexta-feira aqui no Centro de Exposições Imigrantes, no quilômetro 1,5 da Rodovia dos Imigrantes. E fica aberta da 1 da tarde até as 9 horas da noite. Com você, Aldo. Obrigado, Evelyn. Curioso, ela apresentou aí um sapato que aguenta 300 graus, né? Imagina aí o que isso pode ajudar o bombeiro, um vulcanólogo, gente que precisa andar realmente em lugares muito quentes.